Cerca de 200 creches em todo o país vão receber recursos extras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O valor do repasse foi definido com base nas informações do Censo Escolar do ano passado a respeito do número de crianças do Bolsa Família atendidas nas creches públicas ou conveniadas. A creche inaugurada no início do ano foi construída com recursos do governo federal num bairro pobre de Planaltina, cidade goiana, a mais ou menos 60 quilômetros de Brasília. Aqui, enquanto os pais estão trabalhando, 116 crianças brincam, têm atividades educativas e recebem assistência. Muito importante para as famílias que moram aqui. Por quê? Porque as crianças, todos trabalham, os pais, e não tinham deixar as crianças, e hoje já tem a creche, né? Para deixar as crianças para eles trabalhar. Planaltina tem cinco creches públicas que atendem, juntas, 1.200 crianças. Metade delas, aproximadamente, está inscrita no programa Bolsa Família. Com isso, a cidade se credencia para receber do Ministério da Educação recursos suplementares que podem ser usados na manutenção das instituições. O município recebe esse recurso numa conta do Banco do Brasil e pode aplicar em toda a rede de educação infantil do município. Nosso objetivo é melhorar o atendimento para todas as crianças. Começam a receber o dinheiro esta semana 200 municípios de 11 estados que, no censo escolar do ano passado, informaram o número de crianças do Bolsa Família matriculadas em creches públicas ou conveniadas. Em todo o Brasil, existem 10 milhões de crianças com menos de 4 anos matriculadas em creches. Destas, só uma de cada 10 faz parte do grupo que é atendido pelo programa Bolsa Família. Com os recursos extraordinários, o governo federal quer incentivar a abertura de vagas e, assim, aumentar as chances de ingresso na educação infantil para meninos e meninas de baixa renda. No ano passado, foram destinados 136 milhões de reais. Para este ano, a meta é investir 448 milhões para atender 500 mil crianças. Em Planaltina, como as creches são novas, só este ano as informações vão ser repassadas para o censo. Dessa forma, os recursos suplementares devem chegar na próxima remessa e já tem destinação definida. A destinação maior que a gente está visando é a melhoria salarial daquele profissional que atende as crianças.